Eu prometi que eu não ia deixar vocês sem vídeo de This Is Us pra sempre, né? Então a gente tá aqui pra voltar a conversar sobre essa série que a gente tanto ama. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, e eu postei vídeos analisando todos os episódios da sexta e última temporada de This Is Us. Tem outros vídeos sobre a série aqui no canal também. Então se você também é fã dessa série, já se inscreve, eu tô quase chegando aos 50 mil surdos no YouTube, então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os episódios mais emocionantes de This Is Us, os episódios que mais me fizeram chorar e que eu sei que fizeram vocês chorarem também. Mas eu não vou falar sobre This Is Us sozinha nesse vídeo. Eu tenho dois convidados super especiais pra apresentar pra vocês. Mas antes, só um recadinho. Vocês viram a minha camiseta nova de This Is Us? Eu ganhei de presente da loja Geeklândia, que é a loja onde eu comprei a minha outra camiseta de This Is Us, que eu também sempre uso pra gravar os meus vídeos. Então se você quiser dar uma olhadinha nessas camisetas, em outros itens da série, ou em produtos de outras séries também, eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo e no comentário fixado. Lembrando que agora eu tenho um link de afiliada na loja Geeklândia, então se você quiser dar uma olhada nas coisas, usam o meu link, porque também ajuda a apoiar o meu trabalho. Enfim, vamos ao que interessa. Como eu já tinha dito pra vocês, hoje a gente vai falar sobre This Is Us e eu não tô sozinha. Eu tô aqui com a Debs e com o Rodrigo. Vamos lá, vamos se apresentar pra quem ainda não conhece o trabalho de vocês. Vai, Debs, você começa. Meu nome é Débora e eu sou do canal Seriano com a Debs. Lá eu dou várias dicas de séries, seja séries de romance, séries de época, qualquer tipo de série, né, gente? O que a gente gostou, né, tá falando ali. E eu estava fazendo reviews de This Is Us desde a terceira temporada. Então tem uns vidinhos ali sobre a série, porque This Is Us aqui, né? Coração da gente. E é isso. Eu sou o Rodrigo de Lorenzi, do canal no YouTube Vino Série. Eu também falo sobre séries documentárias, sobre tudo que eu tô afim de falar, e sobre livros também, filmes e tal. Também fiz reviews de This Is Us desde a quinta temporada, e aí a gente acompanha o quinta e sexta. E também tem um canal no TikTok, que é arroba Rodrigo de Lorenzi, que lá eu também falo as mesmas coisas, só que em tempos menores, né? Porque é outra plataforma, mas estamos aí em todas as redes falando sobre essas séries maravilhosas. E eu chamei os dois aqui justamente por isso, né? Porque a gente acompanhou a sexta temporada trazendo vários vídeos. São dois canores de conteúdo que falam sobre This Is Us e que amam a série tanto quanto eu. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre os episódios mais emocionantes de This Is Us, os episódios que mais fizeram a gente realmente se emocionar. Mas antes, eu queria saber de vocês se vocês são pessoas que se emocionam com os episódios da série. Porque quem acompanha os meus vídeos sabe que eu choro muito no episódio, eu choro fazendo o roteiro, eu choro gravando o vídeo, eu choro editando o vídeo depois. Eu sou uma grande chorosa. Vocês são assim também ou vocês são mais contidos? Eu choro nos episódios, mas depois no roteiro eu já não choro mais. Mas eu choro nos episódios, mas não foram em todos. Na quarta e quinta temporada, por exemplo, eu acho que tem, até na quinta temporada, eu acho que eu fiz algum vídeo falando gente, cadê que eu quero chorar? Que não é possível, que eu não chorava mais. Mas também, porque eu não chorei na quinta, eu chorei na sexta. Misericórdia. Eu choro nos episódios também, não choro no roteiro, e na gravação é raro. Teve um vídeo da sexta temporada que eu me tocou muito, assim que eu comecei a gravar e lembrar, que eu me dei uma leve emocionada. Mário chora bastante mesmo, eu vi os vídeos, ela tá bem... Lágrimas intensas. É que eu sou muito manteiga derretida pra tudo, assim, eu choro muito fácil. Eu sei que tem gente que assiste The Zans, que também não chora, né? Eu recebi alguns comentários, nossa, às vezes eu me sinto insensível porque eu não choro. Mas eu acho que é normal. Mas é insensível. Ainda bem que a pessoa sabe que é insensível sem coração. Eu acho que em alguns momentos essa série, ela cai numa armadilha dela mesmo, assim, que ela fez muita gente chorar, tipo, primeira e segunda temporada, eu acho que quem é mais sensível como nós, acho que não tem como não ter chorado em todos os episódios. E aí depois é muito difícil você manter isso, né? Então eles tinham que ou tomar o cuidado de não forçar a mão ali pra não exagerar, e também ter o cuidado de fazer uma coisa um pouco mais sensível e aí é difícil, né? Porque você tem que pegar pessoas ali que entendem a sensibilidade e também pegar pessoas que choram com algo um pouco mais óbvio, assim. Então, enfim. Mas eles fizeram um trabalho maravilhoso nesses seis anos, né? A gente listou aqui alguns episódios, a gente listou, na verdade, cinco episódios que, na minha opinião, são os mais emocionantes das The Zans, mas a gente tem muitos episódios muito emocionantes. Então já aproveitem, vocês estão assistindo a gente e deixem nos comentários quais episódios mais fizeram vocês chorarem também pra gente poder ler e comentar. Então, o primeiro episódio da nossa lista é o episódio 16 da primeira temporada, que se chama Memphis, e que mostra pra gente a viagem do Randall e do William, seu pai biológico, pra cidade de Memphis, que era a cidade natal dele, e também acaba com a morte do William, né? Que foi um personagem que a gente realmente aprendeu a amar ao longo da temporada e até a gente sabe que depois ele aparece em outras temporadas e toda vez que ele aparecia era um quentinho no coração. Era choro. E também, né? Então eu queria saber o que é que vocês acharam desse episódio. Qual foi a reação de vocês, assim? Nossa, eu lembro que... Gente, olha, começa que eu já vou avisar que eu nunca revi a série. Amo a série? Amo. Mas eu nunca revi e eu vou rever, porque eu sou uma pessoa difícil de rever série. Então vamos lá, que eu assisti uma vez o episódio. Mas eu lembro, porque eu chorei muito. Gente, porque eles tinham feito a gente gostar tanto do William e aquela amizade dele com Dona Beth, eu falei, meu Deus, pra que isso? Ai, não, chorei. Eu sofri muito, 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 muito. Daí, cada vez que o William aparecia, eu já tava, ai, William, pra que voltar o William de novo, gente? A série tem, acho que, uma receita ali que eles, sempre quando eles vão se despedir, eu não sei se sempre, de um personagem, eles voltam pra história do personagem. Nesse episódio, a gente vê a infância dele, não vê toda a história? Nossa, é muito lindo. E eles sabem muito fazer despedida, né? Despedida de vida mesmo, de um personagem, assim. É muito... E é isso que você falou, eles tomaram cuidado tanto com o Jack e quanto com o William, eles tomaram cuidado de apresentar, né? Desde o primeiro episódio, que a gente se apegar, tipo, ah, vai dar tudo certo, só que no final, você sabe que ele vai morrer, porque ele tá doente e tal, e quando acontece, eu acho que foi o... A primeira temporada é perfeita, mas acho que foi, tipo, mostrou a força ali do que This Is Us conseguia fazer em termos de fazer a gente morrer de tanto chorar. Uma coisa que eu gosto muito do episódio 16, da primeira temporada, desse episódio em específico, é que ele é o ápice de um peso emocional que já tava sendo construído na temporada inteira, né? Então, assim, o Randall sofre a temporada inteira porque ele não teve mais tempo com seu pai biológico, e ele começa a temporada conhecendo esse pai e descobre que o pai, na verdade, tá doente, vai morrer, então ele vai ter pouco tempo. Isso é um peso que ele leva desde sempre, porque ele sempre quis conhecer a sua família biológica. E aí, quando chega esse episódio e a gente vê o William na infância e depois o William falecendo também, é realmente o pico de uma carga emocional que foi construída desde o primeiro momento que ele aparece na temporada, né? Então, é como o Rodrigo falou, mostra realmente a força da série em termos de sensibilidade e de construção de narrativa, né? O Randall, coitado, ele se despede de parar pra pensar agora. Ele se despede demais dos pais, né? É da mãe, depois, mais tarde, daí do pai, daí da Rebeca, do Jack, de todo mundo, coitado. Coitado do Randall, o Randall sofrido, tadinho. E a Beth até fala pra ele no último episódio da série, né? Ai, o meu pior cenário possível é você começar a ir em terros de pais de pessoas aleatórias. Porque os tempos morreram. Provavelmente é isso que tá acontecendo no mundo imaginário pós-decisão. Ai, ai. Mas eu acho interessante também que a gente, em determinado momento da primeira temporada, a gente já entende que o Jack faleceu, né? A série faz um mistério no começo da temporada, da série, mas a gente entende que o Jack morreu. E ai, a primeira temporada inteira não mostra essa morte. O mais sofrido, acho, dos fãs, né? A maior curiosidade dos fãs antes era o que aconteceu com o Jack. Eles ficam mentindo pra você, né? Eu lembro que tinha um episódio que eu acho que ele tava meio bêbado, assim, ele pega o carro, eu não me lembro direito, eu acho que ele ia buscar a Kate. É agora, é agora. Fica, meu Deus, ele vai morrer de acidente de carro, daí não é. Fica, hum, tá. A gente passa a temporada inteira esperando o momento em que a série vai mostrar essa morte do Jack pra gente, né? E ai, isso só acontece na segunda temporada, no 14º episódio, que é o nosso segundo episódio dessa lista. A gente tá fazendo essa lista, na verdade, em ordem cronológica de exibição de episódio, viu? Só pra não falar que a gente tá colocando uma ordem errada, é só a cronologia mesmo. Mas então, no 14º episódio da segunda temporada, a gente tem a morte do Jack. E eu lembro que quando eu fui assistir, eu já sabia que esse ia ser o episódio da morte dele. Então, eu já comecei o episódio absolutamente nervosa e fui chorando cada vez que parecia que esse homem ia morrer no episódio. Quando vocês assistiram, vocês já sabiam que era esse episódio da morte dele ou foi uma surpresa? Eu já sabia. Inclusive, eu chorei muito mais nesse episódio do que no próximo. Nossa, esse episódio, meu Deus do céu. Aquela música lá do Build a Home lá e aquela casa pegando fogo e o Jack que escreveu o bilhete pro Kevin e o Kevin nunca leu. Ah, misericórdia. Nossa. Eu sabia, mas eu não sabia como ele ia morrer e eu acho esse episódio genial, que a maneira como eles fizeram é pra te destruir. Esse foi de toda a série, assim, nem o último, nem o penúltimo, porque foi o único episódio que eu tive que pausar. Eu tava com falta de ar e é uma coisa muito bizarra. Eu chorei demais e eu acho que eles foram muito inteligentes, porque eles... Você vai ali, meu Deus, ele vai morrer tragicamente num fogo ali da casa e é isso, acabou, é assim que ele vai morrer. Daí ele sai, você fica, não, gente, mas o que que tá acontecendo? Eu lembro de tipo, quando eu comecei esse episódio, eu falei, meu Deus, ele vai morrer queimado no incêndio da casa, que coisa mais, né, pelo amor de Deus, porque... É dessa sensibilidade. É, tipo, meu Deus, que cruel, sabe, que coisa cruel. E aí a gente passa, a gente tem toda a tensão do episódio, né, porque esse é um episódio onde todos os filhos dele estão tratando dele mal. Até, tipo, o Kevin é o que mais tá numa situação complicada, mas até o Randall e a Kate estão mais evasivos. Ah, eles não querem passar o dia do Super Bowl com os pais, então eles estão super adolescentes. Então não faz adolescente chato. Exato, e aí isso também tem o peso, tipo, é o último dia da vida do pai deles, eles estão assim com o pai. E aí quando ele sai da casa, eu falei, não, eita, peraí, não morreu então? Ele me fizeram sofrer à toa, não é esse, não é agora. E ele morre depois, na situação que ele morre com a pobre da Rebeca comendo uma barrinha de cereal na sala de espera, quando a gente já acha que tá tudo bem, sabe? E vamos de medivor maravilhoso de novo, gente, se essa manhã não me ganhou. Ah, é, não. Eu tô revoltada. Nossa, teremos que fazer uma campanha aqui, eles, né, bastante influência que a gente tem. Eu lembro da minha sensação no episódio anterior que termina com a panela, lembra? Com aquele takezinho na panela de pressão pegando fogo, ele com a fumaça, saindo fumaça. Aquilo já falou, meu Deus do céu, que desgraça que vem no episódio seguinte. E aí veio, mas a morte não foi dessa maneira e foi uma maneira muito mais inteligente, aliás. Ah, eles são maravilhosos. E aí eu me lembro também em que eu assisti o 14 e o 15 seguidos um do outro, porque eu já falei, ei, já vou passar por esse sofrimento ou eu vou passar diretamente por esse sofrimento? Entendeu? E aí eu assisti os dois seguidos. E aí o 15º, né, da segunda temporada também tá na nossa lista de os 5 episódios mais emocionantes. E esse é o episódio sobre o carro da família Pearson, né? Então a gente tem a família Pearson lidando com a morte do Jack e aí a gente vê a importância do carro deles ao longo dos anos, né? O momento em que o Jack conta a família, vários momentos em que eles usam o carro de forma importante. Então eu acho que é um episódio que também é muito bem construído e consegue amarrar essa sensibilidade, essa narrativa mais sensível mesmo de uma forma muito única. E esse episódio também foi outro que, nossa, foi porrada atrás, porrada pra mim, porque eu tinha acabado de ver a morte e aí eu continuei assistindo esse e não parei de chorar até o final. Eu lembro que na minha review eu até falei, eu falei assim, gente, mas não é possível que essa série me fez chorar por causa de um carro. Porque até o carro, gente, eles conseguiam deixar você dentro. É, que eles conseguiam. E daí tinha aquela coisa da ponte também, né? Que a Rebecca tinha medo de atravessar a ponte e no fim ela teve que ser e falar, gente, vamos lá. isso. É, eles fazem muito bem isso, né? Desses simbolismos, assim, de construir alguma... Porque é tudo muito... Tudo quer dizer alguma coisa, né? Eu acho que ali você é ser obrigado a se despedir de uma vida que, enfim, eles estavam construindo de tantos planos e é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Porque em menor ou maior intensidade isso acontece na nossa vida. Então é muito profundo. E esse episódio é lindo, assim, é um texto muito rico. Na minha opinião, This Is Us quase o tempo todo é sobre como a família person lidou com a morte do Jack, né? O quanto a morte do Jack impactou essa família ao longo dos anos. Claro, tem outros assuntos, tem outros takes, mas na maior parte do tempo a essência da série é essa. Então eu acho que esse era um momento muito esperado, né? Essa sequência de episódios da família realmente presenciando a morte do Jack lidando com isso. E eu acho que é feito da melhor forma possível, assim, é muito bem construído esses dois episódios, são muito bem construídos e, de novo, trazem o ápice de um peso de uma carga emocional que estava sendo construída já há bastante tempo, né? A morte é muito impactante, né? Você chora demais. Só que o pior é o depois, né? Você tem que realizar aquilo e o silêncio e o que vai acontecer, enfim. E eles dão muita atenção pra isso, né? Tanto no final da série quanto em outros personagens que se despedem. É, não, e a Debs falou uma coisa que no episódio 15 é muito forte pra mim, que é a questão da Rebecca, né? Que a gente vê nos flashbacks, ela não conseguiu atravessar a ponte porque ela tem medo de atravessar a ponte, então ela fecha os olhos e não sei o quê. E aí, quando o Jackie morre, ela precisa dirigir pra aquele lugar e atravessar aquela ponte dirigindo. E aí, isso também é uma representação de como a Rebecca precisou ser muito forte pelos filhos no pior momento da vida dela, onde ela ficou sozinha, sem a pessoa que ela amava e que também tava sendo um luto muito grande, né? Então, de novo, é muito, 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 muito bonito e muito sensível, né? E aí, a gente tem, acho que a lista de episódios mais emocionantes tá só listas onde personagens queridos morrem. Basicamente, é... Morrem. O próximo episódio da lista, então, é o episódio 15 da sexta temporada que fala sobre a morte do Miguel, que mostra a história dele e também depois o falecimento dele. Que veio tarde, mas veio também na hora certa, eu tenho essa impressão, porque a gente passa muitos anos de This Is Us não gostando tanto do Miguel ou tendo algumas dúvidas ali de, ai, como assim? Ele começou a ficar com a mulher do melhor amigo dele que morreu, né? Então, tem essa questão que é uma questão doce e amarga pra gente ao longo da série inteira. E aí, a última temporada entrega esse episódio que é um episódio belíssimo e eu não tava dando nada pro episódio e ele foi absolutamente incrível. É, é verdade isso. Nossa, eu lembro o choque que foi, acho que é no quinto episódio, no final do quinto que aparece aquela senhora com aquele colarzinho de lua e daí a parede eu fiquei assim, meu Deus, ela casou com ele? É isso mesmo? É isso que tá acontecendo? Talarico! No final do sexto episódio e a gente ainda não sabe que o Jack morreu. É no segundo? Eu lembro que é bem no começo da... Começo. Da primeira. É, nossa, esse episódio foi lindo demais. E de novo, eles resgatando, né, a história. Eu só acho que eles pecaram de não ter dado atenção antes, né, mas acho que isso é culpa da temporada da pandemia que pra mim é o que eu menos gosto. Mas esse episódio eu acho que era pra ter sido na quinta temporada, não era? O plano era tratar do estudo que o Randall queria que a Rebecca participasse, estudo preliminar de Alzheimer. Então o plano era abordar isso na quinta temporada. Só que como veio a pandemia, eles decidiram incluir a pandemia na história, eles deram um passo pra trás e não fizeram isso acontecer, né? Então a gente poderia ter visto mais da Rebecca e do Miguel nesse momento também e o que não aconteceu. É, mas esse episódio foi perfeito, assim. E também a maneira como ele se despede, eu não tava esperando ele. Eu tava ali todo embalado no episódio e de repente é um céu, é uma árvore, é um enterro e eu fico ali, gente, o que tá acontecendo? E eu choro no entanto. E esse é um episódio que eu comecei a chorar ali nos últimos momentos. Ele tava achando tudo muito bonito, mas eu falei, ah, tá, e daí? Porque a vida, né, dos dois ali, eles estavam velhinhos e eu lembro que eu pensei assim, não é possível que eles vão matar esse homem, gente? Essa mulher já sofreu demais, já não lembra, só lembra dele, ah, gente, não acredito, mas eles vão matar. Eu achava, na verdade, as minhas teorias, péssima de teoria, né? Já começa aí. Mas eu sempre pensei que ou o Miguel morria ou era a Kate. Daí, quando teve aquela conversa da Urbeca, da Kate, se a pessoa tomar a frente e ela fala algo do tipo, caso o Miguel não esteja aqui, eu falei, pronto, vai matar esse homem. Ele não vai estar aqui, por isso a Kate vai ter que tomar a decisão. É isso. E daí eu já falei, ele vai morrer. Então, todo episódio eu já estava pensando nisso, né? Eu lembro que rolou uma entrevista, acho que foi o Dan Fogman e a Chrissy Metz que deram, se eu não estou enganada, onde eles disseram que teria mais de uma morte na sexta temporada. E aí, a gente sabia que uma dessas mortes era da Rebeca, porque era inevitável, e tinha pelo menos mais uma. Então, eu comecei a contabilizar quem já tinha aparecido no futuro ou não, né? Só faltava realmente a Kate e o Miguel. E aí, quando a Kate aparece viva no futuro, no episódio 12, que é o Katobi, né? Que é dela e do Tobi. Aí, na verdade, a morte de Miguel está vindo. É, falei, então a morte de Miguel está vindo. E aí, quando veio o episódio dele, eu já sabia que a morte ia acontecer. Mas, no começo, eu estava, tipo assim, ah, legal, a gente descobriu um pouquinho mais sobre a história dele, mas está tranquilo, não sei o quê, né? E aí, tem um momento de virada ali no episódio que realmente acabou comigo. E aí, eu comecei a chorar e fui até o fim. Mas, uma coisa que eu gosto desse episódio é que esse episódio não transforma a morte do Miguel em algo doloroso no sentido de a causa da morte, sabe? A gente não vê a causa da morte do Miguel. Aparentemente, fica subentendido que ele morreu por uma questão de velhice mesmo. Ele era mais velho do que a Rebecca. Ele era mais velho do que o Jack também. Eu acho que eles fizeram isso bem até na morte da Rebecca, né? A gente vai falar depois. De não pesar muito. Eu achei que eles não pesaram muito a mão, assim. Foi tudo muito delicado, assim. Não foi uma coisa ficando, assim, sabe? E agora eu vou me jogar. É que a gente se apega ao personagem, né? A história, o carinho que ele teve pela Rebecca, de querer ficar com ela até o final. É muito sensível. E já que o Rodrigo falou sobre a morte da Rebecca, o último episódio da nossa lista é justamente o episódio que aborda a morte dela e a família se despedindo dela, que é o episódio 17 da última temporada, da sexta temporada. O que é que vocês acharam desse episódio? Destruidor. É, eu achei a metáfora tudo perfeito, assim. Foi o episódio da Mandy Moore, assim. Se essa mulher não ganhar o M, eu não sei mais, não entendo mais nada de TV. Foi lindo, assim. E eu não achei que foi muito forçado, não achei... Foi a despedida dela pro personagem, a despedida dela pra série, pra aqueles filhos. e foi uma passagem tranquila, né, dela mesmo, e até pra gente, assim. Foi muito triste, mas foi natural, assim, que a gente já sabia, né? É como um familiar que tá doente, assim. Você vai acompanhando todo um processo e em algum momento você sabe que essa passagem vai acontecer e aconteceu da maneira mais tranquila, mas não menos dolorosa, né? Mas foi... Ali eles colocaram todo o talento deles no texto, na direção, em tudo. E eu senti muito também um episódio, além da personagem, foi, eu acho que foi... Eu senti muito uma despedida deles com a gente também. Né? Aquela coisa de tudo que quando a gente sente saudades é porque valeu a pena e essa despedida e, ai, meu Deus... E a gente ter que entender que é... Tá acabando. Se eles tivessem colocado esse episódio por último, não ia... Ia ficar triste demais, assim. Por isso que eles colocaram um mais tranquilinho. Eu acho que daí o último foi o negócio só pra quietar o coração, né, gente? Porque, nossa senhora, os últimos episódios foram pauladas. Foi uma paulada e a outra. Eu gosto dessa... Da escolha que eles tomam na hora de falar sobre esse fós-vida e a Rebecca depois da morte se encontrando com o Jack e encontrando as coisas. Porque é muito aberto pra interpretação, né? Então, você pode levar as suas crenças em consideração e se você também não acredita nessa situação, você também consegue interpretar de uma outra forma o episódio. Então, foi uma escolha que pra mim foi muito certeira muito cuidadosa, assim, com o público da série, com o tom da série. E a gente tem, realmente, o momento da Mandy Moore de brilhar, absolutamente impecável. E o episódio que faz uma homenagem pra série inteira na sua trajetória, né? Porque a gente vê a Bebe cantando pelo trem e tem as coisas ali, as referências nos vagões. Então, assim, acho que é uma homenagem muito bonita pra essa série e pro final que tava quase chegando. E aí, acaba com o episódio... E ainda trazerem os personagens, né? O William, que levou ela por todos os caminhos. Ele, que era uma pessoa bem sensata, eu acho que era a pessoa ideal pro momento. Daí tem lá o Dr. K. Ai, gente, foi mais... Daí ela vendo, né, as versões infantis do Big Three, os adolescentes, ai, foi tudo. Foi perfeito. É, foi bem final de série. Até tradicional, só que diferente, né? De você ser todo mundo e todo mundo aparecer e tal. Foi muito esperto, assim. E o bom é que eles avisaram que todo mundo ia chorar, né? Eles ficaram uma semana falando assim, se preparem. A Bê de Moura falou que teve. A Bê de Moura. Muito bom. Muito bom. Mas eu me emocionei muito com o último episódio também por causa da simplicidade, porque a gente nem lembra, né? Mas a gente chorou, assim, sei lá, 70% da série e não foram grandes episódios, né? Foram episódios, assim, de coisinhas que estavam acontecendo ali. Por isso que eu me emocionei tanto com o último também, que é o pós, igual eles fazem, né? O pós-morte do Jack, o pós-morte de todo mundo. Eles fizeram uma coisa mais tranquila ali, que é a família lidando com isso. E pra mim foi impecável também. Sim, é. Eu gosto que é um episódio que também emociona, mas que tem uma carga emocional de peso um pouco mais leve, né? Então a gente tem esses cinco episódios que a gente mencionou como os mais sofridos, mas tem momentos de muita emoção ao longo da série toda. E aí a série escolhe finalizar num tom mais leve, numa coisa mais tranquila, pra gente também se despedir com um gostinho mais feliz, né? Na boca, assim. É, porque é uma série triste, mas não é que ela é... Ela é uma série emocionante, mas ela não é só triste, né? Ela tem muita coisa bonita, né? Acho que até tem mais coisa bonita do que coisa triste. Eu chorei... Eu também, eu chorei muito no último, mas eu chorei muito mais naquela parte do Jack falando pros meninos que você tem que aproveitar a vida, depois você fica velho. E eu já tava ali próximo, eu já tava ali, ó, batendo na casa do meu aniversário, do meu filho, e eu já tava lembrando da minha mãe, que minha mãe falava muito aquilo, minha mãe fala até hoje. E daí, nossa, ali eu desabei, sabe? De aproveitar os momentos e não ter a pressa, de aproveitar as pessoas que estão com a gente, né? Porque agora a gente fica adulto, a gente fala, é, minha gente. Daqui a pouco eles vão, né? Bom, então é isso. Essa é a nossa lista de episódios mais emocionantes da série. Queria agradecer a presença da Devis e do Rodrigo. A gente já tava tentando marcar um vídeo de desesas fazia um tempo e finalmente saiu. Finalizem vocês, falem pro pessoal e nos canais de vocês pra se inscreverem também. Fiquem aí à vontade. Eu quero agradecer a Mari pelo convite, né? Porque sou fã dessa menina, é maravilhosa. Os vídeos dela de desesas, ela que me atorou recebendo as fotos chorando. E os áudios também, né? De desespero. E queria convidar vocês a conhecer meu multicanal, né? Estamos ali em fase de mudança que eu falava de uma série específica, mas agora essa série agora foi com Deus. e é isso. Queria convidar vocês a conhecer lá o meu cantinho. Fala aí o nome do seu canal, vai falar se você se inscreveu. Pelo amor de Deus. Ah, e seriando com a Devis. Se inscrevam. Seriando com a Devis. É o mesmo arroba lá no Instagram também. Também queria agradecer o convite, Mari. O seu canal é maravilhoso. As suas análises de desesas, eu ficava chocado porque assim, a única que se dava ao trabalho... Eu já falei que eu sou preguiçoso, né? Se dava ao trabalho de pegar o ano do personagem, não sei o que. Ficava gente do céu, eu nem sei. Pra mim era presente, passado e futuro. E vamos embora. Então é um trabalho muito cuidadoso, né? E merece ser exaltado. Então muito obrigado pelo convite. Amei. Obrigado por poder fazer parte do seu canal por um vídeo. E quem quiser, que não conhece o meu trabalho ainda, pode ir lá no YouTube. Vim na série. A gente fala de série, filmes e livros bebendo vinho. É isso que eu faço. Eu bebo vinho, falo de coisa. E no TikTok eu tô como arroba rodrigo de Lourenço e no Instagram eu tô como arroba rodrigo.de Lourenço. Mas é isso. Obrigada. O pessoal que tá assistindo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, deixem um joinha, comentem pra gente quais episódios mais emocionaram vocês e não se esqueçam que eu ainda tô devendo alguns outros vídeos de The This Is Us por aqui. Esses vídeos vão sair, tô trabalhando neles, mas tenham paciência, por favor, porque a coisa tá uma loucura nesse mês, mas vai dar certo. Tá bom? Um beijo grande e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.